E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou assim de cara mais limpa porque eu venho falar pra vocês de algumas séries que eu amo, tá bom? E também fica aí de sugestão pra vocês, tá? Se vocês quiserem assistir. Então se vocês quiserem saber quais as séries que eu tenho amado, é só continuar assistindo esse vídeo. Então vamos lá, eu não vou falar séries da mais preferida, digamos assim, pra menos, tá? Eu vou dizer, sem ordem, eu vou começar pela série PLL, que é Pril... Eu sempre erro esse nome, gente, meu Deus. Eu sou fonoaudióloga formada e tenho dificuldade pra falar Pretty Little Life, Pretty Little Life, isso. Então, vou tentar falar da série, tá? Sem dar muito spoiler, ou seja, sem falar muito o que acontece na série, você não perde a graça e, tipo, ninguém vai querer assistir, né? Então vamos lá, essa série se trata de cinco meninas, tá bom? Então, uma delas desaparece e quando essa menina desaparece, um tal ser chamado Ei, menos A, ou seja, A, só que em inglês Ei, ele começa a mandar mensagens pras outras quatro meninas, perturbando elas. Ele começa a assustá-las, tá? Ele tenta, inclusive, matar alguma das meninas. E a série inteira gira em torno de tentar descobrir quem é o Ei, mas eu não vou contar pra vocês se eles conseguem descobrir ou não, tá bom? Você vai ter que assistir para descobrir isso. É muito legal, é uma das minhas séries preferidas, tá? É muito suspense, então, assim, as primeiras temporadas, elas são mais lightes, tá? Só que depois volta a temporada e elas voltam adultas, então aí já é uma trama mais séria, sabe? Uma coisa mais suspense ainda, então, assim, assista, vale muito a pena, é muito divertidinha, eu gosto bastante. Outra série que eu também amo muito é The Walking Dead, ou THD, que é a sigla, tá? Bom, essa série se trata de um apocalipse zumbi, tá bom? Todo mundo começa a se transformar em zumbi, então se você leva uma mordida de zumbi, você também vai virar um zumbi, tá? Um dos jeitos de matar o zumbi é acertando a cabeça dele. Então, assim, a série inteira gira em torno deles tentarem fugir dos zumbis, tá bom? E eles vão migrando de cidade para cidade e vai acontecendo várias coisas enquanto isso. Todos eles têm que aprender a lutar para poder sobreviver e vai mostrando como eles vão sobrevivendo ao apocalipse zumbi, tá? Se eu falar mais, vai ser muito spoiler. Enfim, vale a pena assistir, rola algumas cabeças sim, rola sangue, mas não é nada de, pra mim pelo menos, não é nada que embrulhe o estômago e que eu não consiga assistir, tá? Eu acho que vocês vão conseguir assistir, é muito divertida. Uma dica, não se apegue a nenhum personagem. Outra série que eu comecei a assistir recentemente, que cara, eu estou simplesmente apaixonada, é Spartacus, tá? Spartacus é um trácio que ele acaba virando escravo e depois ele começa a se mostrar muito bom nas lutas, ele vira gladiador. E quando ele vira gladiador, ele tem a brilhante ideia de tentar libertar todos os outros escravos. Então, essa série, ela se passa naquela era mais antiga, aquela era medieval. Então, se você gosta dessa coisa de lutas, de cabeça rolando, de sangue, pode assistir. Agora, outra coisa muito importante, gente, essa série, ela tem recomendação de faixa etária, 18 anos. Por quê? Porque envolve muita cena de sexo explícito, porque envolve muito sangue, muita luta. Então, assim, não é uma série se você é menor de 18 anos, tá? Se você for menor de 18 anos, não siga a minha dica. Agora, se você gosta de batalha, de ação, de animação toda hora, assista. E também é pra quem gosta muito de moda, tá? Eu, por exemplo, eu gosto muito de moda, então eu fico reparando naqueles vestidos daquelas rainhas antigas. Gente, é a coisa mais linda, tá? Aqueles vestidos, um monte de tecido, aquelas tranças maravilhosas, embutidas. Nossa, eu fico apaixonada. São lindas as mulheres. Então, assim, eu estou na quarta temporada agora, eu acho que só são quatro mesmo. É muito divertido, a cada temporada fica melhor, tá? A segunda temporada é curtinha, tem seis episódios. Gente, assista, é demais essa série. Outra série que eu comecei a assistir é Jessica Jones, tá? A Jessica Jones, ela é uma super heroína caída, digamos assim, tá? Ela resolve, então, abrir uma agência de detetives próprios. E nessa série, que por sinal é muito feminista, mostra como ela está conseguindo lidar com o trauma do passado. Também existe um super vilão nessa série, que eu acho que é o que mais prende a atenção nossa, esse super vilão, tá? Eu não sei quantas temporadas são, eu acho que é uma só por enquanto. Deve voltar agora. Porque eu assisti só um episódio, então eu não posso falar muito. Eu sei pelo que me falaram, que um ponto importante é que essa série tem recebido críticas muito positivas por ser bem feminista. Porque, assim, o que ela tem vontade de fazer, gente, ela faz. Se ela quiser fazer sexo, o coneguinho, ela vai fazer, não tem essa de falso moralismo. Então, também, assim, se você for menor de idade, talvez não seja tão aconselhável essa série. Bom, a última série, essa eu ainda não comecei a assistir, mas muitas das minhas amigas e amigos assistem e me indicaram, é Vikings, tá? Vikings se passa o quê? Na era dos Vikings. Óbvio. E também envolve muita brutalidade, muita cena, assim, de violência. Porém, pelo que eu vi das críticas, é uma boa série se você gosta de história, tá? Ela aborda bastante os fatos históricos, é uma aula de história, digamos assim. Então, assim, se você tem um estômago fraco, não assista também, porque é uma série que vai mostrar bastante sangue, muitas cabeças rolando, tudo naquela época era pena de morte. Então, assim, eu gosto muito dessas coisas, gente. Pode ver que eu adoro séries que falam de história. Por enquanto, eu tô assistindo só Spartacus, a próxima é Vikings, mas eu quero assistir mais séries. Eu adoro essas séries que abordam temas, assim, do passado, sabe? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu nunca acho que fiz esse tipo de vídeo pro canal, escrevam aqui embaixo nos comentários, tá? Se vocês querem próximos vídeos assim, com sugestões, sei lá, de filmes, de outras séries. E se você gostou, não esqueça de dar um like, que isso me ajuda pra caramba. Também se inscreva aqui embaixo no canal, já passamos dos 3 mil inscritos. Tô super feliz. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.